Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS DEL Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui está o que vem, já está indo com o fogo, já está indo com o fogo. Se está indo com o fogo de rincón, já está indo com o fogo de rincón. Vamos mais arriba, amigo. Já está aqui em cima, já está indo com o fogo. Parece que a gente corta. Já está indo com o fogo, já está indo com o fogo. Já está indo com o fogo, já está indo com o fogo. Tanta força, vamos. Mas vamos, vamos. Que perrito, dios mio ! Vamos. Tchau, tchau. 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 Necesitamos ajuda inmediatamente por esse desastre e há um povo debaixo de nós que está em perigo, em risco por essa erupção. Anoche o rio se levantou, trampou o rio Canete e toda a população correndo toda a noite. E não temos nem onde alojar, não há um espaço para poder verificá-lo. Não há um lugar onde sentado, estamos sobre a carreira toda a noite, dormindo na carreira, toda a gente. Eu não sei como pedir para que nos ayude, senhora viceversa, senhora gobernadora, senhora alcalde, não nos esqueçam desse desastre, do desastre. Não há um lugar onde sentado, não há um lugar onde sentado, não nos esqueçam desse desastre. Não há um lugar onde sentado, não há um lugar onde sentado, não nos esqueçam desse desastre. Só para造ajos, descontáculos, principalmente Withi Katie. Não há um lugar onde sentado, não sei quem nãoersa, deem ότι para todas as erupções vão serourcecidos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.